Muito emocionada a realização de um sonho de criança, você jogar pela seleção tão novo e poder fazer o gol. Fico muito feliz por ele, ainda bem que em pouco tempo ele vai vir jogar com a gente. É uma alegria tremenda, porque além de meu companheiro, é um amigo que eu tento cuidar dele. Ele sempre tenta escutar os mais velhos, sempre tenta escutar todos os jogadores e isso é importante para ele.